Sejam bem-vindos, cabelo morcego, meu nome é Fábio e hoje estou aqui para falar com vocês, meus amigos, sobre a surpresa do VGA 2022, Videogame Awards, premiação dos games que acaba revelando novos jogos em trailers. Na verdade não foi uma revelação de um novo jogo, mas sim um jogo que a gente está esperando para 2023, que é Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça, que está sendo feito pela Rocksteady, a mesma produtora da série Arkham, Batman Arkham Asylum, Arkham City e Arkham Knight. E a revelação que foi feita é que sim, meus amigos, nós teremos uma última participação do Batman, do Kevin Conroy, no game. E isso acaba, olha, respondendo várias dúvidas que as pessoas tinham em relação ao Arkham Knight. Inclusive eu estava fazendo um live neste momento, no momento na verdade que acabou passando esse trailer, do nada ali, acabou me pegando surpresa e acabou rolando inclusive um react. Vou deixar para vocês olharem aí. Vamos tirar o som da minha voz e colocar o display capture. Tá lá, tá rolando a telinha ali, ó. Pronto, a gente vai acompanhar todo mundo junto. Tá paradinha. Opa! Esquadrão Suicida. Essa porta não vai durar. Nós devemos barricadá-la. Você, porra, aqui, meu amigo. O Flash morreu? Vê isso? Eu passei muito tempo Eu estou sonhando como eu ia te matar. Você é meu agora. E você está indo para um mundo de... Ah! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, porra! Soda! Oh! 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 Hi, galera! Ah! Oh, William, we were just having a little... I see Street. You hear that? Please, help me! Heey! Bruce! Still using shadows to scare the crap out us criminals, huh? Don't let it. Batman doesn't kill people. Você está tudo bem? Eu sou a vencedência. Eu sou a noite. Eu sou o Batman. Pois é, meus amigos. A última participação do Conroy vivendo o Homem Morseio e dando voz a este personagem dentro dessa série famosa. Lembrando, o Esquadrão Suicida, este game novo da Rockstead, é a continuação direta dos jogos da série Arkham. Tem muita gente. Acredito que, na verdade, a galera já começou a entender que sim. Mas, no passado, tinha muita gente que dizia que não tinha nada a ver. Não tinha como ser uma continuação da série Arkham. Não tinha como. Por causa do pistoleiro ou qualquer outro tipo de problema. Mas, não. Está lá. O Kevin Coroy dando voz ao Batman. O Batman parece que tem uma armadura muito igual ao que a gente viu em Arkham Knight. Talvez mude uma coisa ou outra. Mas, vai no mesmo aspecto. Inclusive, ele tem a Grapple Gun ali com o mesmo som. Ao mesmo tempo, você vê a arma que acaba fazendo explosões ali. Ele segurando ela. E ele está sendo dominado pelo Brainiac. Tal qual os outros membros da Liga da Justiça. Pelo menos o que a gente viu até agora. Como, por exemplo, o Flash e o Superman. Que apareceram em trailers anteriores. Então, o Batman não conseguiu se safar. Será que o Esquadrão Suicida vai matar o Batman? Estou torcendo que não, né? Mas, de qualquer maneira, no trailer você vê que a Arlequina fala. Pô, Batman. Pô, Bruce. Você está aí, né? Então, a gente, pelo menos, já tem a informação de que o Batman não está morto no final do game Arkham Knight. Tinha pessoas que não tinham dúvidas nesse sentido. E é uma dúvida honesta. Porque, realmente, o jogo deixa em aberto os acontecimentos do Homem-Morcego envolvendo este game. Os acontecimentos pós-Arkham Knight. É uma grande discussão que existe por aí. Tem muita gente que tem umas teorias e assim por diante. Eu acho que o Batman estar vivo é muito plausível. Até porque eu acredito que ele não mataria o Alfred no final do game. Eu acredito que ele não faria isso com o seu fiel mordomo. Então, aqui, a gente tem resposta. Sim, o Batman não matou o Alfred, graças a Deus. Eu imagino que a participação do Batman seria uma surpresa no game e para o jogador. Enquanto você estivesse jogando lá, chegaria essa cutscene aí. Onde você via o Batman aparecer e falar. Pô, o Batman da série Arkham voltou. Que legal, né? Mas, como o Kevin acabou falecendo, infelizmente, recentemente. O Kevin Conroy. Então, o pessoal aí da Rocksteady resolveu já anunciar que ele está de volta. Até no sentido de prestar homenagens, então, ao ator. E que bom que a gente vai poder rever ele uma última vez, né? Todo o legado dele está construído. Todo o trabalho que ele fez nunca vai ser esquecido. Mas, ainda é bom ver um último projeto com ele ali e você curtir. Pena que não é um jogo do Batman, especificamente. Então, a participação dele pode ser curta. Ou não. Mas, de qualquer maneira, ainda assim, é bom rever um pouquinho dele ali. Trabalhando com o Homem-Morcego. Inclusive, eu achei que a feição desse Batman lembrou um pouco a feição do Kevin Conroy. Não sei, eu posso estar aqui meio ganado. Mas, eu senti que tem uma certa aproximação do ator ali na questão visual do Batman. Então, isso vai ser legal também rever como é que vai ser esse Batman. O que aconteceu? Será que vamos falar um pouco mais ali? Como é que fica o passado? Ou melhor, o presente de Gotham City com o Batman ali modificado? O que será que houve envolvendo aquelas alucinações que ele coloca no final lá? Envolvendo os bandidos. Realmente, estou aí cheio de perguntas. Mas, vamos ver se o jogo, eventualmente, vai nos responder. Não temos ainda a informação de quando o jogo vai ser lançado. A tendência é sair em 2023. Ele estava para sair em 2022, mas foi adiado para 2023. Chutaria que deve sair na mesma época que tal qual foi Gotland Nights esse ano. Em outubro, mais ou menos. São poucos trailers que a gente tem envolvendo esse jogo, né? Tem o trailer de anúncio. Tem um trailer de gameplay que rolou na VGAI de 2021, né? Então, as coisas estão andando ali. Não digo devagar. Porque a própria Rocksteady destacou que já está um tanto quanto terminando o jogo aí. Tanto é que os diretores, o CEO e o diretor criativo da Rocksteady estão de saída, tendo em vista que o jogo já está terminando. Eles estão de saída porque eles querem novos ares nas suas carreiras. E não porque houve problema interno. Pelo menos não foi falado isso. Nunca se sabe. Mas, de qualquer maneira, parece que o jogo está indo para os seus finalmentes para a gente curtir as aventuras do Esquadrão Suicida matando ou não a Liga da Justiça. Será que mata a Liga da Justiça? Será que não mata a Liga da Justiça? Pelo menos o Flash não está morto ali. A gente viu que o Flash está vivo de alguma maneira. Pode ser que o Esquadrão Suicida consiga salvar a Liga da Justiça do domínio do Brainyac. E somente uma atualização, então, enquanto eu estava aqui editando o vídeo, o jogo já tem sim data de lançamento. Veremos o jogo, então, na metade do ano que vem. Na verdade, no primeiro semestre. O lançamento foi confirmado para o dia 26 de maio de 2023. Então já vá se preparando aí para as aventuras do Esquadrão Suicida e para a última aparição do Batman, do Kevin Coroy. Acredito que diferente do Gotham Knights, a galera vai estar muito mais empolgada para jogar o Esquadrão Suicida. Não tem nenhum problema com o Gotham Knights especificamente. Na verdade, tem alguns problemas, sim. A questão de gráficos, tem a resenha aqui que eu fiz do canal sobre o trabalho. Não acho que seja um jogo para se jogar fora. Mas, ao mesmo tempo, não é, digamos assim, um supra-sumo do que envolve a DC e o universo do Morsego. Mas, Esquadrão Suicida, que vem da Rocksteady, continuação da série Ark, etc. A galera vai estar muito mais empolgada. E agora, então, com essa possibilidade... Possibilidade não, né? Essa certeza que nós veremos uma última vez o Kevin. A galera vai querer curtir esse jogo aí, sem sombra de dúvida. Quero saber de você, ficou surpreendido com a volta do Kevin Coroy? Esperava isso aí, né? Tinha muita gente que já estava jogando nas redes sociais, né? O Kevin Coroy pode aparecer no jogo do Esquadrão Suicida. Podemos ter uma última aparição dele. Tá lá, né? Mas eu quero saber de você. Me diga seus comentários em relação a tudo isso. Vai jogar quando for lançado ou vai esperar um pouco? Traga os comentários aqui embaixo e aproveite e veja outros vídeos do canal. Como, por exemplo, as informações aí do James Gunn e o do DCU aí. Todas as complicações que estão rolando sobre reboot, não reboot, etc. Deixa aqui um emoji morceguinho pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe. Se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho pra você notificar os meus vídeos. É isso que eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal. A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu, muito obrigado como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui. E aí